Oi, pessoal! Tudo bem? Olha o que eu vim trazer pra vocês, gente! Ficou pronto! Que belezura! Ai, eu vou mostrar esses aqui pra vocês, tá? Já vou fazer a resenha dele pra vocês e esse aqui também, gente, ó, de cozinha. Só vou abrir minha janelinha aqui, como sempre. Ai, que sol quente, né? Hoje eu tô aqui no meu quartinho da bagunça, peraí, gente. Então, por quê? Vou colocar lá fora, como sempre, pra vocês verem, tá? Pessoal, antes de mostrar pra vocês, antes de vocês comentarem, eu quero que vocês assistam o vídeo até o final, porque é sempre no final que eu deixo o valor de cada peça, tá bom? Então, desde já, eu quero que vocês já se inscrevam, compartilhem, gente. Deixa o seu comentário aí, porque o comentário de vocês é muito importante pra mim, tá? Embora eu não responda na hora, mas eu vou demorar a responder por causa do tempo, né, gente? E se eu não responder a todos vocês, mas eu vou deixar sempre um coraçãozinho, tá? Mostrando pra vocês o que eu vi, tá bom, pessoal? Eu vou abrir todos eles aqui e já volto mostrando pra vocês. Olha, esse aqui é o jogo de banheiro. Aquele jogo de banheiro da Karen Costa, é ela que faz, da Andressa Mone. Ai, que passarinho cantando. Gente, eu usei em barbante São João, tá? Quem me acompanha desde o começo sabe que os meus barbantes são sempre em barbante São João. E na cor... Esse aqui é um rosa bebê. Esse aqui é um rosa mais escuro e branco. Esse aqui é aquele bico russo. Que o pessoal dizem aí, tá? A florzinha também, porém eu modifiquei ela porque eu coloquei só duas camadas. Mas, lá no vídeo dela, ela ensina fazendo com... Três camadas. Ela ensina lá, vocês podem ir lá, tá? E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês entrarem lá e acompanharem o trabalho dela, tá bom? Esse aqui é barroco... Como é que é? Multicolor branco. Olha. E esse aqui é o mesclado verde. É daqui o número 4, tá? Os barbantes são no número 6. Olha que lindeza, gente. Esse aqui é a tampa do vaso. Olha só. Ah, amiga do print. Ó. Tá? É a tampa do vaso, gente. A tampa do vaso ficou assim. Olha a parte de trás. Ela ficou desse jeito. É, eu deixei essa linha aqui porque eu ainda tenho que costurar, pessoal, ó. Eu colei... Eu colei... Vamos ver se dá pra mostrar. Ah, nem dá pra mostrar. Aqui. Eu colei com cola quente, ó. A parte de trás. Mas aí eu gosto de deixar pra costurar também. Porque eu tenho medo de bater na máquina e ela soltar, né? Mas olha que lindo. Tem muita gente que fala que a flor aqui é anti-higiênico, né? Só que... Gente, é... Ela pediu assim, né, gente? Criente que manda. Então, se a cliente pede, então a gente tem que fazer conforme o gosto de cada um. Não é isso? Mas olha que lindeza. Tá lindo, né? Agora eu vou abrir esse daqui pra vocês verem, tá? Tá? Dá um oi pras meninas aí. Não, eu tô pelado. Tô pelado. Mentira, ele tá de calça. Esse aqui, ó. É o jogo de cozinha. Deixa eu levantar aqui pra mostrar melhor pra vocês. O jogo de cozinha, gente. Porém, esse daqui não tem flor nenhuma. Ó. Ele ficou bem simples, tá? Esse jogo aqui e esse daqui é da mesma pessoa, tá? Da mesma cliente. Então, esse aqui é assim. É... Esse daqui, gente, é um barbante cru. Só que ele não é o barbante São João. Ele é aquele barbante... Como se chama? Aguape. Aguapex, parece? Aguapex. Só que, gente, olha. É o número 6. E, ó. Esse aqui também é um 6. Só que esse aqui é mais grosso, que é da São João. E esse aqui é da outra marca, gente. Eu comprei porque... É... De 2kg eu achei ele barato. No valor de 40 reais. Só que eu não gostei, não. Não gostei de jeito nenhum. Barbante muito fino, ó. É que não dá pra vocês verem. Ficou um tapete parecendo uma toalhinha. Não, eu não gostei. Mas... Já que eu comprei, né? Então... Eu não compro mais. Porque... Desse daqui de 2kg eu pago 45. E esse aqui de 2kg eu paguei 40. Só que... Não gostei, não. Aí, olha só o biquinho. Lindo, né? Embora ele tenha ficado simples. Esse aqui ficou medindo 1,20m. Ficou bem simples. Só que ele ficou bonito. E esses ali ficam medindo 80cm cada um. Tá bom, gente? É... O valor, gente. O valor desse daqui... Eu tô cobrando um valor de 200 reais. Esse aqui. E esse daqui eu cobrei o valor de 130. É, por quê? Porque ele é muito simples de fazer, ó. Ele é simples de fazer e também com muita pouca linha. Não tem flor nenhuma. Então, eu acho que compensa. Então, vocês comentem aí pra ver se o preço tá bom ou não. Tá bom, gente? Então, é isso que eu vim trazer pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente... Ah, lembrando vocês que eu não vou... Não tem como eu deixar o passo a passo, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo da moça que faz. Esse daqui eu procurei lá no YouTube, mas não encontrei nada parecido. Eu fiz pelo que a cliente me mandou uma foto. Aí eu fiz, tá? Que... É... Os pedidos são assim, gente. Tá passando caminhão lá na estrada. Caminhão de cana. Gente, é assim. Eu tiro a foto pelo aplicativo, o Pinterest. Aí depois eu mando pra cliente. Ela escolhe o modelo e aí eu faço. Tá? Eu tenho que fazer até um arremate aqui ainda. Aqui, ó. Então, é assim. Então, esse modelo aqui eu acredito que... No YouTube tem, só que eu não procurei. Porque, assim, eu achei super fácil de fazer. Então, eu fiz pela foto. Ó o bico. Também é fácil de fazer. Tá? Então, é isso, gente. Gente, eu quero que vocês comentem aí. Mas, gente, deixa comentário positivo. Se for pra vocês ficarem perdendo tempo e comentando coisas desagradáveis. Eu também não vou perder tempo respondendo vocês. Tá bom? Quer dizer, não são todos. São alguns. Mas, então, é isso. Espero que vocês gostem. Um beijo. Até o próximo vídeo. Valeu?